Feliz Natal! Lembrei-me de você, aí vim te desejar um Feliz Natal, ok? E sabe qual o presente mais lindo do Natal? É ter as pessoas que mais gostamos ao nosso lado e que possamos mais um ano partilhar os altos e baixos que a vida nos dá todos os dias. Que receba muito amor, carinho, amizade, atenção e esse seja seus melhores presentes deste ano. Que nesta época desperte em nós os melhores sentimentos, né? Os melhores sentimentos e eles venham para ficar em nossas vidas, em nossos corações. E que neste Natal espalhe sorrisos, ofereça abraços e faça com que a luz desta época brilhe ainda mais forte, né? Em nossas vidas. E tudo isso é o espírito de doce amizade que brilha em nós, é o nascimento, é a esperança, é a paz, é o entendimento. Desejo para você, para mim, para nós, um Feliz Natal. E quero te dizer que o nascimento de Jesus seja constante em nossas vidas. E que o melhor presente é a certeza de poder contar com você, com sua amizade, não só neste Natal, né? Mas em todos os natais de minha vida. Obrigada. Obrigada. Obrigada de coração por sua amizade, por fazer parte da minha vida. Ok? Desejo para você um Feliz Natal, cheio de paz, de harmonia, de saúde, de sabedoria. E que cada dia mais, o Menino Jesus, ilumine nosso coração, nossa vida, para que possamos ter todos os natais bons em nossa vida. Ok? Tchau, tchau. Uma Feliz Noite para você e para toda a sua família. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau.